Eu acho que se perdeu completamente quando chegou ao poder e transformou todo aquele processo num projeto de poder pelo poder e não em um projeto de país. Essa é a minha crítica, inclusive com todos os desdobramentos hoje que a gente vê do âmbito da Lava Jato. O presidente Lula, lamentavelmente, se desconectou da sua própria história e trajetória. E nesse momento, ele está pagando pelos erros que cometeu. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Penso que não é exagero afirmar que a presidência da república não possuía mais, não possui mais, as menores condições de governabilidade. Tornando, infelizmente, neste caso, o impeachment inevitável. Venho aqui abrir o meu voto para presidente da república. Eu, Gelson Mirizio, voto Bolsonaro. Eu, Gelson Mirizio, voto Bolsonaro. Eu, Gelson Mirizio, voto Bolsonaro. Eu, Gelson Mirizio, voto Bolsonaro.